Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal para você que ainda não me conhece. Muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação desse Chevrolet Cruze SQ, que é a versão topo de linha, tá? A versão Premier. E lembrando que nós estamos na AutoChevrolet, tá? Se você se interessou por esse modelo ou qualquer modelo da linha aí, Chevrolet, entre em contato aqui na descrição. Temos as maiores informações aí em relação à AutoChevrolet, certo? Queridos, esse aqui é uma versão, é uma versão test drive, como vocês já viram, tá ali adesivado, né, com o nome AutoChevrolet, inclusive, novamente aqui, ó, o site para vocês entrarem, caso vocês tenham interesse, tá? Pessoal, esse carro vai ser o último ano de fabricação desse carro, certo? Então nós vamos explorar esse rapaz como um todo, eu tô gravando esse carro para vocês, porque eu vi aí que nós temos umas pesquisas, né, em relação aos comentários aqui, em relação a esse modelo, tá? Bom, Cris, sem enrolação, vamos lá, né? Infelizmente, até eu tava comentando com o pessoal aqui da Autos, né, galera? É triste saber que esse carro vai sair de linha, né? Infelizmente, né, provavelmente vai vir aí algum outro modelo para substituir, até então, né, pelo menos eu não sei, até vou conversar com o pessoal aqui também, eles também não vão saber, não souberam me falar qual que seria o substituto desse modelo, mas vamos analisar esse carro para vocês, e no final eu vou falar para vocês quando que tá custando essa versão, tá? No caso seria a versão do último ano desse carro, para você ainda pedir ele, 0KM ainda, tá disponível esse ano ainda, certo? Mas vamos lá. Bom, a gente percebe que a capa, vamos dizer assim, do retrovisor é na cor da carroceria, temos repestor de setas, detalhes no cromado que vai da coluna A, com detalhes aqui no preto fosco, e vai até a coluna C, né, literalmente, vidros aí na cor verde, tá, pessoal? Não é a película. As colunas de porta no preto fosco, esse aqui é um 23, temos um pezinho aqui no início, tá? Detalhes também em relação às massas na descrição da cor da carroceria, com detalhes em cromado, então você tiver com a chave no bolso, você pressiona aqui, ele tanto fecha como abre também a porta, tá? A antena de teto do tipo palito, temos aqui, pessoal, não vamos dizer assim que seria bem um aerofólio, mas um detalhe aqui que fica dando aqui um destaque no brake light, entendeu assim? Tá, e detalhes ele é no preto brilhante. Temos ainda desembácido do vidro traseiro, as antenas traseiras vão ser com máscaras escurecidas, e como isso pra vocês, é um cruze, é um motor turbo, a versão topo de linha, que é a Premier, detalhes aqui na tampa do porta-malas em cromado, sensor de acionamento traseiro também nós vamos ter, tá? Inclusive esse carro vai contar com Easy Park, né? Que tem esse sistema de estacionamento semi-autônomo, digamos assim. Câmera de ré. E a antena de teto, mano, o que tem a antena de teto ali em cima? Aqui é câmera de ré. Aqui, a traseira desse rapazão como um todo. E temos aqui, a frente desse rapaz, olha só, que vai contar com um conjunto ósseo, com máscaras escurecidas, detalhes em cromado também que é bem interessante, tá? Sensor de acionamento dianteiro, tá? Temos ainda uma borda aqui em cromado em volta aí do fraude neblina. Então, sensor do Easy Park também aqui na lateral. Detalhes em cromado, né? Na grade frontal também com preto fosco, como vocês podem perceber. Galera, diz aí o que vocês acham em relação a esse carro sair de linha, hein? Eu, particularmente, na minha mesma opinião, não deveria sair, tá? De verdade mesmo. Temos... Roda aqui... A gente pode falar se motoqueiro passar. Obrigado, motoqueiro. Roda aqui no Biton. É um diamantado, tá? Então, nós temos aqui, ó. Um diamantado com um grafitezinho aqui, bem interessante. Na frente nós temos aqui Felizadias com os ventilados. Vocês podem perceber. Com medidas 215, 50 e 17. Tá? O pneu que vem nesse modelo aqui é o Pirelli, no caso. E na traseira também nós temos freios a discos também, porém discos sólidos, como vocês podem perceber. Tá? Bem interessante essa questão como um todo. E imagina se vocês querem saber a questão de dimensão, né? Do que esse carro oferece como um todo. Deixa eu ver aqui. Pegar aqui o nosso roteiro. Né? E aí, galera. Vamos falar agora sobre a questão das dimensões desse carro, tá? E, galera, é um carro que eu acho um carro muito imponente. A parte interna desse carro, como vocês já perceberam, né? Tem um acabamento bem refinado. Então, um negócio bem diferenciado de verdade. No que diz respeito à questão de comprimento, tá? De dimensões, tá? Então, comprimento nós vamos ter aqui 4,675mm. Largura, 1,807mm. Entre eixos, 2,700mm. Altura, 1,484mm. O peso desse rapazinho aqui de aproximadamente 1.315kg, tá bom? Suspeção independente, Mac e Person na dianteira. Na traseira nós vamos ter eixo de torção, ambos aí com molas em liquidal, tá? Como eu disse pra vocês, medida dos pneus, 2,15, 50, R17. Estepe vai ser aí 1,15, 70, R16, né? E foi os discos ventilados na dianteira. A traseira são discos também, porém discos sólidos. Temos aí no sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem, né? Que é o EBD. E também as tênis de frenagem de urgência aí, que é o PBA, tá bom? Sobre itens de série, né? O que esse carro nos oferece em relação a itens de série? Vamos lá pra vocês neste momento. Então, olha só. Vou pegar aqui essa parte diagonal que ficou bem legal aqui a imagem. Temos aqui um carro com 6 airbags, tá? Alarme antifurto perimétrico, controle de estabilidade de tração, faróis aí com regulagem de altura e assistente do farol alto, alerta de colisão frontal, monitoramento de pressão dos pneus, assistência de partida em rampa, alerta de ponto cego, alerta de mudança de faixa. Inclusive, nós temos sensores aqui, ó. E vindo aqui para a parte traseira. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui nós temos um espaço melhor. Olha só. Vamos encontrar ainda frenagem automática de emergência, chamada de assistência de emergência, assistência de recuperação veicular, assistência de estacionamento semi-automático, que é o Easy Park. Nós temos sensores aqui nas laterais. do para-shock, tanto aqui no traseiro, como também no dianteiro, ó. São os sensores. Aqui, ó. Mais aqui. E... Continuando aqui, pegando essa parte aqui, diagonal traseira aqui do carro. Temos ainda ajuste do volante em altura e profundidade, controle e limitador de velocidade e acionamento remoto do motor. Bom, pessoal, sobre o conjunto ósico, olha só. Nós temos os DRLs em LED, né? Temos aqui projetores ópticos, porém, nada relacionado a LED. Os piscos aqui, esses sim, vão ser com lampazinhas comuns, né? Sem mais chamadas, lampazinhas amarelas. E também temos o farol de nebino também, sem a questão do conjunto de LED, tá? Aqui é a frente do conjunto ósico todo aí em funcionamento. Vamos contar, como isso para vocês, com repetitores certos, com os retrovisores. e lanteras traseiras com assinaturas? Sim, assinaturas em LED, roxo e do lado de cá. Temos assinaturas em LED, a iluminação do PIS canção com lâmpadas normais, mesmo comum, e a iluminação do, da placa, no caso, em LED, como você pode perceber. E aqui a imagem referente ao conjunto, né? Das lanteras traseiras em funcionamento, desse Chevrolet Cruze Premier, modelo 2023. Bom, pessoal, já sobre a questão de espaço de porta-mala, vamos lá, olha só. Temos um porta-mala bem interessante de passagem, tá? São 440 litros de porta-malas com 450 kg de carga útil, aproximadamente. Temos iluminação interna para o uso de cortesia, né? Para o uso noturno. Bancos bipartidos e o estepe do tipo temporário. Aqui a questão do macaco, detalhe da parte interna da tampa do porta-malas, esse aqui não tem aquela fuga anti-sequestro, no caso, né? E vocês devem estar se perguntando quanto que está valendo esse carro hoje, né? Bom, hoje, né? Ano 2023, estamos gravando esse carro no início de maio, tá? Então, hoje ele está saindo por R$178 mil, a versão 0KM, tá? E essa aqui é a imagem que está referente a esse Chevrolet Cruze Premier com a tampa do porta-malas aberta. Bom, pessoal, já sobre a questão de conjunto mecânico, tá? Um carro que vai contar com manta acústica, a varejinha de sustentação do capô. Desconsidera essa questão, né, do cofre do carro estar sujo, porque é um carro test-drive, então, vira e mexe, o pessoal está andando no carro aí para testar essa criança, tá? O motor aqui é o Ecotec, tá? Temos aqui o motor 1.4 turbo, tá? Congestão direta, o start-stop, comando de válvula duplo no cabeçote corrente. Temos o carro com quatro cilindros, tuchos hidráulicos, sistema de imobilização do motor, tá? E acionamento remoto do mesmo, tá? São 153 cavalos de potência, 24.5 de torque. É, gente, eu estou gravando literalmente hoje na frente da loja, mesmo que eles não ajudam de verdade. Bom, 0 a 100 em 9 segundos, né, velocidade máxima aí, 214 quilômetros. O câmbio, tá? É um câmbio automático, né, que a Chevrola a gente chama ele como GF6, de 6 velocidades, com conversor de torque, que temos também com a opção de troca de marcha aí manual, tá? Que é o Active Select. Bom, é um carro flex, então a média na cidade não é tão nova vai ser de 7.1 e na rodovia 9.6, já na gasolina 10.5 na cidade e na rodovia 14.3. Mas como eu sempre falo, depende muito do seu modo de produção, tráfego da via para que possa fazer para mais ou para menos, tá? A direção elétrica progressiva, tanque de combustível com 52 litros de capacidade de armazenamento. Fica aqui, ó, o tanque do lado. do passageiro. E essa aqui é mais que você tem referente a esse Chevrolet Cruiser Premier com a tampa do capô aberto. Bom, pessoal, já sobre o espaço interno em acabamento, olha só, revestimento aqui nessa parte marrom como você está vendo em couro. E temos aqui costura, né? Na cor dupla, costura em marrom e branco também. Aqui, plástico, tá? Aqui também, plástico também. A massa em tazinha no cromado, literalmente, né? É em metal. Os quatro de luzes são elétricos. Olha só agora a parte interna desse carro, hein? Que legal que é isso aqui. Três encostos de cabeça, cinto do tipo três ponto. Inclusive, tem uma guiazinha aqui, ó, em relação ao cinto. Temos Isofix, apoio de braço com dois porta-copos e ele tem, né, a basezinha própria dele, não é aquela que encosta aqui. Você pode perceber. Na lateral aqui é tecido. O que mais, Christian? Porta-revista atrás do banco do passageiro e atrás do banco do motorista nós não temos porta-revista, tá bom? A iluminação interna com lâmpadas amarelas, alças PQPs, uma e só aquela lá mesmo, tá, pessoal? Na traseira nós temos aqui um ganchinho dos dois lados, tá? Pra pendurar aqui um cabide ou alguma coisa do tipo. E ali nós temos, não temos, na verdade, a questão da alça PQP. Vindo para a porta de dianteira, aqui nós temos também, não, aqui é como se fosse, não, aqui é um plástico diferenciado, não é aquele plástico comum não, tá, gente? Mas enfim, nessa parte aqui, revestimento em couro, com as costuras continuam seguindo o padrão das portas traseiras, regulagem externa do retrovisor de forma elétrica, o travamento das portas, a maçã trazendo cromado, detalhes também aqui em cromado, os quatro vidros elétricos com bloqueio do vidro traseiro, que é bem interessante, os demais, tudo aí no plástico duro. Ajuste dos bancos de forma elétrica, porém, não tem memória, você vai só colocar o banco para frente ou para trás, o ajuste do volante, toda a configuração referente ao conjunto óptico, duas puxadinhas aqui para você poder abrir o capô do carro, os tapetes, é tipo um carpete, vamos dizer assim, com as travinhas, e o forro do teto pessoal, esqueci de falar, mas vocês já viram lá quando eu mostrei a porta traseira, que ele é na cor preta, tá? Então, olha só também os bancos também, que legal, hein? Show demais. Agora, entrando e fechando a porta para a gente poder ficar de boa aqui dentro do carro, nós temos aqui apoio de braço também revestido em couro, com um porta-objetos, tá? Aqui, como se fosse, não, creio que deve ser um carregador por indução, tá? Então, é isso mesmo, carregadorzinho por indução, dois porta-copos, aqui é a chave da criança, né? Bem legal, como eu disse para vocês, esse aqui ó, é o test drive, show, é o test drive, é a chave do test drive cruze, detalhes aqui no console principal bem interessante, detalhes em cromado, com preto brilhante, desligamento de tração, a questão aqui para você poder fazer com que ele estacione sozinho, né? O botãozinho, desligamento do sensor de estacionamento, questão do leitor de faixas, temos ainda tomada 12 volts, duas tomadinhas USB, o painel dessa criança, olha só que legal, vocês me cobram muito essa questão de mostrar a parte interna do carro, né? Então, nós temos aqui volante multifuncional, revestido em couro, detalhes aqui atrás, os comandos referentes, ao som do carro, a alavanca é referente nos atores baixos das setas, e aqui, a alavanca é referente no tom de para-brisa apenas, tá? O painel, né? Aqui nessa parte que eu estou passando a minha mão, ele é revestido em couro, como vocês podem perceber, aqui, deixa eu ver, não, aqui também é couro também, couro também, enfim, toda essa parte marrom que você está vendo aqui, toda ela é revestida em couro, tá? Olha só o painel da criança, iluminação interna com lâmpadas amarelas, tá? O quebra-sol com espelho e iluminação, o patrão, e para a patroa também, espelho e iluminação também, suave na nave, tá? O porta-luvas, daquele que desce bem devagarinho, tá? Ele é iluminado, mas não tem nada de revestimento de tecido ou alguma coisa do tipo. Dússio de ventilação são quatro, com as bordas em cromado, tá? Aqui é detalhes em cromado e aqui sim vai ser 100% com a borda em cromado, tá? Bom, vamos ligar essa criança, vamos acordar essa criança, eu vou puxar o zoom aqui para vocês, focar, e aí, temos o botãozinho aqui do start, engine start stop, então, focando aqui para vocês, então olha só o painel do carro, ele está acusando que os pneus não estão calibrados, ele verifica a pressão dos pneus, tá? Então, esse aqui, inclusive, já até falei para os meninos para ele poder dar uma olhada nesse aqui depois, com mais calma. Bom, temos aqui ainda a questão do RPM, o tanque de combustível que está praticamente cheio, digamos assim, deixa eu puxar o zoom novamente para vocês, praticamente cheio, líquido de enriquecimento, o velocímetro e aqui, o computador de bordo, tá? Bom, aqui já em relação ao multimídia, nós temos uma multimídia bem completinha, com Apple CarPlay e um Android alto, coachador Wi-Fi também, ele vai ter, e aqui os aplicativos, né? Deixa eu cancelar aqui, aplicativos, é, precisa de conexão, como não tem nenhum tipo de conexão próximo aqui a ele, dá esse erro. Então, configuração, temos tudo relacionado às linguagens, né? De data multimídia que você pode estar utilizando, no caso, então, os que já foram conectados, inclusive, os celulares, né? Enfim, o que mais nós temos aqui? Roteador, privacidade, tela, alertas, voz, atualizações, né? Sobre, preferência, instauração, aplicativos, Apple CarPlay e Android Auto, né? Como vocês podem perceber, mais Chevrolet, veículos, enfim, né? Um carro bem completinho, diga-se, de passagem, não vem com GPS embarcado, tá, pessoal? Também é bom te ressaltar. E essa aqui, né? É a imagem que você tem referente ao interior desse Chevrolet Cruiser, né? Que hoje sai por aproximadamente 178 mil reais. Todo mundo junto, eu guardo vocês para o próximo vídeo no canal. Bom, pessoal, você acabou de ver em riqueza de detalhes, né? O que provavelmente deve ser o último carro que nós vamos estar gravando aqui, que é o Cruiser, né? No caso, porque está saindo de linha esse ano. Se chegar alguma outra versão, quiser, o Cayman vai gravar. Eu estou gravando esse carro para vocês, porque eu percebi que está tendo muita pesquisa no nosso canal em relação a esse modelo. Por isso que eu estou gravando, inclusive, gravei o test drive aqui na AutoChevrolet. Se você se interessou, inclusive, por esse carro, você pode entrar em contato com o pessoal da AutoChevrolet aqui de Uberaba. As informações você vai encontrar na descrição aqui abaixo, certo? Se você é novo por aqui, quer dizer para quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho para as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito, e seus comentários como um todo em relação à nossa avaliação. Links da Amazon, no primeiro comentário fixo aqui, então você vai encontrar links com desconto, inclusive links com desconto de acessórios para o seu carro, certo? Bom, meus amigos, agora sim, estamos juntos demais, Deus abençoe cada um de vocês, e fiquem todos com Deus, e tchau, obrigado!